No Dia Internacional da Mulher, o SEBRAE apresentou ao público da cidade de Aparecida uma palestra super interessante sobre empreendedorismo. Uma ação como essa é importante para levar conhecimento e informação onde há público, há demanda por conhecimento, por empreendedorismo. A gente está cumprindo a função social do SEBRAE, que é democratizar o conhecimento. Dentro do evento, a gente teve uma fala, uma palestra, que falou sobre empreendedorismo feminino. Então, a gente trouxe alguns cases, alguns números de sucesso relacionados à inovação, à marketing. Os negócios que têm maiores chances de sucesso são aqueles que têm planejamento, são aqueles que buscam orientação, não tem uma fórmula mágica. Falar uma mobilização, onde a gente tem pessoas comemorando e trabalhando algum tema que leve ao empreendedorismo, para nós isso é de extrema relevância. A nossa expectativa com a participação do SEBRAE aqui é levar um pouco de informação, de conhecimento, que é o nosso propósito, trabalhar o empreendedorismo através do conhecimento, gestão de pequenos negócios, e poder estimular, principalmente as mulheres, pelo dia da mulher, a poder buscar o caminho do empreendedorismo como atividade econômica, gerar essa perspectiva de vida através do empreendedorismo, para que elas possam se desenvolver como empresárias, como executivas, mas principalmente como pessoas, porque elas têm um papel fundamental na família. É de extrema relevância participar de um evento que tem esse propósito de levar informação às mulheres, levar perspectiva às pessoas, levar autoestima às pessoas. Então, o empreendedorismo serve também como esse grande estímulo na vida das pessoas. Uma grande feira. Então, acho que é uma grande experiência que o SEBRAE pode gerar para micro e para pequena empresa. Fica o convite de consumir o SEBRAE, de visitar o SEBRAE. A gente tem que empreender coisa boa, não coisa ruim, né? Você fazer coisa errada, já dá, né? Você fazer certo já dá errado, quanto mais você fazer errado. Eu acho que a gente tem que empreender a coisa certa. Eu acho super importante o SEBRAE vir ajudando as pessoas a descobrir como começar um negócio, como gerenciar o próprio negócio para ter sucesso, para estar dentro da lei, para estar legalzinho dentro da lei, no sentido de adquirir depois os direitos e tal. Até porque para empreender a gente tem que aprender muita coisa, não é? É uma oportunidade bem legal da gente mostrar, né? Foi um evento realizado aqui pela TV, pela Rádio Aparecida, onde nós fomos convidados para mostrar para essas mulheres a importância e a possibilidade delas estarem empreendendo, né? Muitas mulheres aqui são mães, são donas de casa, e às vezes acham que com isso ficam limitados. Se não, tem diversas funções que elas podem estar exercendo, elas podem estar empreendendo dentro da casa delas. Então é uma forma de elas poderem estar conhecendo essas possibilidades que existem no mercado também. Um evento como esse, ele pode estar principalmente fazendo parcerias. Ele pode estar vendo, assim, aqui tem diversas possibilidades, a gente está vendo, assim, diversos ramos. Eu já atendi algumas mulheres aqui que são empreendedoras e que vieram aqui em busca dessas informações. Saber, assim, o que o mercado está aquecido, o que elas podem fazer para melhorar, como elas podem fazer para estar divulgando o produto delas, para elas estarem se organizando melhor, para poder estar enfrentando o mercado. E a gente tem também muitas coisas bacanas no site do Sebrae, que eles podem estar realizando nos cursos à distância. São cursos gratuitos, geram certificado. É uma super oportunidade daquelas até que não têm tempo de estar nos procurando, de fazer na sua própria casa. O negócio para ter sucesso, primeiro, ele precisa gostar do que faz. E, segundo, ele precisa se planejar. 30% das empresas morrem antes de completar dois anos de vida. E a principal causa disso é a falta de planejamento. É, às vezes, aquela pessoa, não só aquela mulher, né, mas aquele empreendedor que ele pega o dinheiro de uma rescisão e abre um negócio, mas ele não sabe como chegar no cliente, ele não sabe qual a proposta de valor daquele produto, ele não sabe fazer uma formação do preço de venda. Então, ele não sabe quanto tempo ele vai precisar daquele dinheiro para poder manter o negócio. Então, são coisas, assim, bem importantes que ele precisa fazer.